Povoados que vivem da pesca praticamente desapareceram com a seca no Nordeste. Famílias abandonaram as casas em busca de trabalho. Centenas de municípios esperaram a chuva que não chegou. Na maioria dos casos, a única alternativa, a pior seca dos últimos 50 anos, são os caminhões pipa. Como mostra agora o repórter Carlos Dornelis. A paisagem seca, árida, só piora. Segundo dia de viagem, estamos na Bahia, mais de 200 municípios em estado de emergência. Animais famintos, gado morto pelo caminho, açudes secos e máquinas que trabalham até que venham dias melhores. Olha a diferença do que era e do que está ficando agora. A escavação veio até aqui já e ainda vai continuar mais um pouco. Era muita lama que foi acumulando durante anos e anos e assoreando o reservatório. E já que está seco mesmo, a única coisa que se pode fazer é aproveitar para escavar cada vez mais. Para quando a chuva vier, não se sabe quando, a capacidade do reservatório estará bem maior do que é hoje. Na cidade de Ribeira do Pombal, a água sai abundante do Poço Artesiano. Esse caminhão pipa vai aliviar a vida de quem mora longe daqui. Quase 9 mil litros d'água. Bastante, né? Quase nada para quem enfrenta uma seca como essa. Nós estamos indo para a localidade de Gamelas, que fica mais ou menos 18, 19 quilômetros aqui da cidade. Lá tem mais de 200 famílias há pelo menos três meses sem água. E a gente vai acompanhar a chegada lá do caminhão pipa. Vamos lá? 7 quilômetros de estrada boa. No resto do trecho, nem tanto. O acesso é difícil. Você teve aqui ontem nessa região, né? Tive aqui ontem. Mas não conseguiu atender todo mundo? Eu atendi cinco famílias. Essa seca parece que vai passar não, essa está pior. Quase duas horas depois, chegamos ao destino. Moradores correm para anunciar a chegada da água. Você está sem água há quanto tempo? Ah, tem uns seis meses que o poço quebrou aí. E não tem mais água? Não tem mais água, estou botando um carro pipa. Mas segundo os moradores, a situação é mais grave em locais de muito mais difícil acesso, onde o caminhão não chega. E aí tem que ser assim, ó. Tem ali, ó, uma pipa, uma pipinha, rebocada aqui por esse trator. E a gente vai ter que... Opa, dá licença aqui, dá uma mão aqui. E a gente vai ter que chegar lá desse jeito mesmo. Esta casa aqui, que tem cisterna, é a primeira a ser abastecida. E os vizinhos usam baldes para espalhar a benfeitoria. Quanto tempo o senhor viu aqui a última chuva? A última chuva aqui foi no meio de maio. Chuva de trovada mesmo tem uns dois anos. Mais de dois anos. Chuva com trovada, dois anos? É, trovada, dois anos. Mas chuva para fazer nascer algum verdinho? Quanto tempo? Inverno teve no mês de maio, julho. No mês de maio ou ano passado? Ano passado. Chuvinha? E chuvona, quando? Há uns três anos ou mais. De dois a três anos. Trinta quilômetros depois, um outro povoado. Os moradores já esperavam preparados. É balde atrás de balde. Como é que ia ver essa coisa preciosa, a lixeia ali agora? É um presente de Deus, né? É? É. Estamos esperando chover, né? Deus quiser, para melhorar, porque a situação é pecuária aqui na nossa região, né? Qual que é a primeira coisa que vai fazer com essa água, hein? Lixar as rosilhas de bebê. Vou levar para lá, para cozinhar. É mesmo? Eu estava sem água para cozinhar? Não quer nem conversa comigo, não quer levar, né? Dona Josefa pega água sozinha. O marido não está no povoado para ajudar. O seu marido está no pasto, está lavando a terra. Aham. Mas e com essa seca toda, vai plantar o quê? E aí, deixa o pasto no mato? E quando chover, como é que o cabinho vai sair? Ah, já tem que preparar para a chuva. Então não está plantando nada. Isso, nada, por enquanto. Nós vamos até a casa dela. Dona Josefa não tem como gelar a água. Prego para aqui, entre os meus olhos e boto na gelada do vizinho. Mas a seca, é claro, não é só falta d'água. Aqui a vida é muito sofrida, vê que a gente passa até fome. Tem semana que eu tenho que nem comprar aquele de açúcar. Vai jantar hoje, o que vai ser? Hoje vai ser o quê? Feijão e farinha e arroz. Seu amado, vizinho de Dona Josefa, quer nos mostrar a terra que ele cultivava até dois anos atrás. Se eu plantava aqui o quê? Aí era brilho, feijão, raipim. É mesmo? É. Era cheio de plantação? É, era. E era boa. E agora está assim a terra? Era boa. Aí é uma terra boa. Rapaz, porrada, hein? Voltamos à estrada, mais 60 quilômetros, para chegar no município de Adustina, ainda na Bahia. O primeiro povado que encontramos é uma tristeza só. Muitas casas fechadas, algumas em ruínas. Muita gente já foi embora? Ali era tudo casa de pescador. Era de pescador? Foi, com a perda do açúcar total, que baixou as águas, não teve como sobreviver. Abandonaram a casa, deixaram as mulheres de casa e foram caçar outro recurso longe, né? E aí está assim. E aí está assim, que nem um deserto. De cima da colina, dá para ver o resto de água onde eles pescavam. De perto, imagens chocantes. As margens estão abarrotadas de peixes mortos. Milhares e milhares amontoados. Com pouca água, os peixes foram morrendo. E contaminando o açude. Então aí, peixe vivo não tem mais nenhum. Não, o peixe agora morreu o resto. O que tinha ficou, o criatório morreu logo. Está com um ano que morreu, acabou. Não aguentou. E o resto morreu agora. Pelo tanto de água que desapareceu, dá para imaginar o tanto de peixe que morreu. É uma visão inacreditável. Tudo isso que a gente está enxergando aqui, mesmo aquela área onde estão as árvores, era tudo coberto por água. Mais de 10 quilômetros de açude simplesmente desapareceram. Mas o mais impressionante é quando a gente se aproxima aqui, e a gente caminha por essa área, o fundo do açude. Olha que visão incrível. É como se o lodo que ficava aqui debaixo do açude estivesse transformado em pedra. Uma visão impressionante. Nunca tinha visto como é que a terra pode ficar assim, depois de tanto sol castigando. Olha aqui. Dá uma olhada aqui. Olha a profundidade. Olha até onde vai lá. E aqui a gente pode encontrar um pouquinho d'água. Quer dizer, lama, né? E o que se pescava aí? A gente pescava vários tipos de peixe, camarão, atirápia. Camarão de água doce, né? Camarão de água doce, atirápia, atirápia, atraíra, pescada. Tinha diversos peixes aqui e agora simplesmente acabou. Com quantos anos você vai vir para cá? Eu vim, eu tenho 35 anos, sou casado aqui. 35 anos? Já teve muitas secas nesse período. Foi muita seca, agora no açude nunca secou. Nunca ficou nesse jeito? Nunca secou, nunca faltou o peixe do açude. Toda essa dimensão que você está vendo aqui era água. Era mesmo? Era chegar a ter uma profundidade de mais de 10 a 15, 20 metros de profundidade. E aquela árvore que tem lá no meio também, disse que ela era coberta pela água? Aquela árvore a gente nunca conseguiu ver. Nunca conseguiu ver. É mesmo? Cobria a árvore? Eu sabia que existia aquela árvore porque meu avô que participou da construção do açude me contou. É mesmo. Agora estou tendo o infeliz prazer, posso dizer assim, de estar vendo ela. por conta do castigo dessa seca que está provocando pra gente. O castigo mais visível é o abandono do povoado. Essa rua aqui, no final da tarde, ficava repleta de redes penduradas aqui. As pessoas trabalhando na frente de casa, tecendo as redes, dando um jeito na produção do dia. Todo mundo trabalhando aqui na frente. Hoje é uma isolação. O açude era a mãe da gente. O açude era a mãe da gente. É mesmo? E a vida inteira o senhor viu esse açude bem bonito. Eu sou xeripano, mas tenho uns 40 anos que moro aqui. Nunca vi um tempo como está agora. Os que resistem e ficam no povoado vão vivendo como dá. Tira da boca de um, bota de outro, é assim. Aí dá um, não dá outro, porque só não tem condições de dar tanto de leite. Porque tem mais meninas, porque não está aqui. Sim. Tem mais aí. Mas aí como é que faz? Dá um pouquinho de leite pra um? É. E aí não dá pro outro? Não dá pro outro. Aí outro vai comer feijão, farinha. É assim. É assim vai equilibrando. E assim vai equilibrando pra não passar fome. Dos moradores que restaram, Dona Maria da Saudade é a mais antiga. Quantos anos o senhor mora aqui? Ah, eu me criei aqui. Quando eu cheguei daqui era pequena. Quantos anos o senhor tem? Tem uns 70 por aí, assim. 70 por aí, assim, né? É. Mais de 70? Mais de 70. E também nunca viu uma seca dessa? Dois anos sem chuva, dois anos de espera. E a tristeza de Dona Maria da Saudade, ver o povoado morrendo aos pouquinhos. Tem hora que aqui a gente diz vai chover neste tanto. Mas aí passa. E não chove? Não chove. Deve ser bem diferente do que era antigamente, aqui todo mundo mexendo com rede, com barco, né? É. E agora? Olha pra aí e não vê mais nada. Nem parece linda de pescador, né? Não tem pescador, não tem mais braço, não tem mais nada. Acabou tudo. Não tem mais nada. Transcrição e Legendas Pedro Negri